Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito bom nós estarmos juntos Para tratar dos assuntos de vida de igreja E nós o fazemos com grande alegria no coração Há poucos dias, conversando com Dom Vicente Zico Ele me recordava que na beatificação Da irmã Lindalva em Salvador, há alguns anos atrás Uma religiosa filha da caridade que foi martirizada Mártir da castidade Quando aconteceu a sua beatificação A imagem da Beata Lindalva Foi conduzida à entrada Quando aconteceu a beatificação Foi conduzida Pelas suas colegas de noviciado As irmãs que com ela conviveram E viram o testemunho da sua vida Da sua dedicação a nosso Senhor Digo isso porque nós temos hoje Aquilo que João Paulo II pediu à igreja Que a santidade fosse colocada em relevo Que a santidade viesse a ser proposta Como um caminho normal de vida cristã Todos veem a imagem que hoje eu trouxe Uma imagem que foi presenteada a Dom Vicente Zico Da Beata que será proclamada no próximo sábado Na cidade de Baipendi Lá no interior de Minas Gerais Mais uma pessoa brasileira Nossa Reconhecida Como pessoa bem-aventurada É o primeiro reconhecimento Para o culto Em local mais reservado Da própria diocese Mas é tão significativo Justamente porque um dia Chegará a canonização Nesses dias todos acompanhamos a notícia Do reconhecimento do milagre Do Beato João Paulo II Necessário para a sua canonização O que significa Que dentro de pouco tempo Nós assistiremos a canonização De João Paulo II O Papa que nos visitou Que veio até aqui É do nosso tempo É o Papa que ordenou o Bispo Dom Vicente Zico É o Papa que me nomeou como Bispo Então são pessoas do nosso tempo E neste próximo sábado Acontecerá a beatificação de Inha Chica O nome dela é Francisca Mas o nome Inha Era o nome usado Na época do Brasil Colônia Época de escravidão e tudo Então eu encontrei Um belíssimo escrito Do arcibispo de Belo Horizonte Dom Valmoro Oliveira de Azevedo E quis transformar Nessa conversa com vocês Para o dia de hoje Preparando-nos para que Nos alegremos com o Brasil inteiro Na celebração dessa beatificação Que será presidida pelo cardeal Ângelo Amato Em Baipendi Uma cidade no sul de Minas Gerais Na diocese de Campanha A igreja católica celebra A beatificação de Inha Chica Uma filha de escravos Mulher negra e pobre Uma conquista que não se alcança Pela posse de títulos Nem simplesmente por conhecimentos técnicos Menos ainda pela garantia De alguma classe social Ou política Fundamenta-se Na estatura admirável E medidas incomuns Que só cabem No coração dos santos Estatura e medida Que só podem ser alcançadas No caminho da fé Pela singularidade De ultrapassar a lógica da razão E por possuir uma luminosidade Além da própria inteligência A grandeza da fé Cultivada no coração de Inha Chica Emoldurada por singular devoção A Nossa Senhora da Conceição Fez da analfabeta Uma admirável sábia E conselheira Uma sabedoria Que perpetua a sua memória E comprova a sua especial Intimidade com Deus Ganhando uma perene E especial força De quem pode ocupar O lugar próprio De intercessora Inha Chica Representada nesta figura De uma mulher Sentada Conselheira Que acolhia as pessoas Inha Chica está em Deus Aqui está apenas Uma representação sua E o caminho para este lugar Oferta de Deus O Pai a todos os seus filhos e filhas É trilhado Pelos que vivem verdadeiramente A experiência da fé E estamos no ano da fé A fé O único meio Que possibilita Ao frágil Se tornar forte Corrige os descompassos Do humano E constitui um canal Direto de diálogo Com Deus A experiência autêntica Da fé Levou Inha Chica A superar sofrimentos E a tornar-se Que beleza Irmã de todos Protetora dos pobres E referência para muitos Primeira Bem-aventurada Nascida Nesta terra Tricentenária Cujas raízes mais profundas Geram cultura admirável Por seus valores singulares E expressão da fé Do povo mineiro Porque ela é uma pessoa Do estado de Minas Gerais E sabemos Que esta região Tenho a alegria De ser proveniente dela É um tesouro Da fé católica Do Brasil A leitura e a meditação Da carta aos hebreus No capítulo 11 Permitem compreender melhor A alma de Inha Chica A bem-aventurada A ser proclamada Neste sábado Reconhecendo-a No conjunto Que reúne Outros tantos Santos E bem-aventurados Trata-se de uma genealogia Que abrange figuras primárias Da fé bíblica Como Abraão Moisés Jacó Sara Débora Muitos homens e mulheres De grande E exemplar Estatura Todos com suas vidas Mostram que só a fé Garante o percurso Com vitória Certa E produz a estatura De quem se perpetua Na história E no coração De muitos A festa da Santa De Baipendi Ultrapassando qualquer Grande sentido Da importância De uma devoção Ou crença É a da consolidação De uma lição A ser Permanentemente Praticada Para fazer a diferença E ajudar Na edificação Da vida Sobre os pilares Do amor A celebração Desta beatificação Enriquece E perpetua O tesouro De nossa fé católica Convidando cada um A inspirar-se Neste exercício De fé É o mesmo Percurso Seguido pelos que Ganharam a condição De patriarcas Profetas Mártires Santos Amigos de Deus Cidadãos e cidadãs Com as marcas Da eternidade Comprometidos com a vida E com a justiça Esse exercício É o que Pela fé Possibilita Uma importante Certeza As coisas Visíveis Provém Daquilo que Não se vê Não se vê A bem-aventurada Inha Xica Ofereceu Seus sacrifícios Sem lamúrias E os converteu Em oferendas Agradáveis Que se Transformam Em frutos De bem Sua simplicidade É transformada Em sabedoria Porque como Registra O referido Capítulo Da carta Aos hebreus Permite a compreensão De que sem a fé É impossível Agradar a Deus Quem dele Se aproxima Deve crer Que ele existe E recompensa Os que o procuram Na estatura Simples De Inha Xica Sua experiência De fé Tracejou Como em Noé O levar A sério A promessa Divina A obediência Amorosa Que impulsionou Abraão Fazendo-o partir Confiante Para uma terra Que deveria receber Como herança Inteira Especialmente As sextas-feiras Tocada Pelos sofrimentos Redentores Do seu Senhor Pela fé José Já no fim Da vida Do êxodo Dos filhos De Israel Em Inha Xica Inha Xica Continua Lembrando-se De todos Nós Também Pelo caminho Da fé Moisés Preferiu Ser maltratado Com o povo De Deus Inha Xica Escolheu Ser conselheira E protetora Daqueles Que são Desafiados Pelos sofrimentos Sua beatificação Ensina A todos Nós Que a fé É o tesouro Maior Querido irmão Querida irmã Ao agradecer A Dom Valmour Essa preciosidade Das reflexões Que se tornaram Referência Para esta conversa Do dia de hoje Eu quero fazer-lhe Um convite Precisamos Experimentar A santa alegria De ser filhos Da igreja De participar Da igreja O gosto Pela nossa Experiência De fé Sabemos que O Papa Francisco Tem ajudado Muito a igreja Desde que Iniciou O seu pontificado Tem ajudado Muito a igreja A viver Esta alegria Esse gosto Pela fé Que é muito simples Não é uma coisa Complicada Não precisamos Traçar Estradas Difíceis Não Nós precisamos Experimentar A beleza E a grandeza Dessa fé Singela Que a igreja Reconhece Até a imagem Que fizeram Da Beata Inha Xica É carregada De simplicidade É uma pessoa Colocaram Até essas flores Perto dela Para dizer Como floresceu Uma vida De uma mulher Filha de escravos Analfabeta E no entanto Beata Reconhecida Reconhecida Um único dia Já está Acompanhando Essas aparições Essas aparições As manifestações De Jesus Ressuscitado Às primeiras Comunidades Cristãs São Paulo Até Diz Que Ele apareceu De várias Formas E quando Fala No final No final das contas Apareceu Também A mim Como se Eu fosse Um abortivo Ele se Considera O último Lá No finalzinho Essas Manifestações Do Cristo Ressuscitado Aconteceram Para que Aqueles homens E mulheres Se tornassem Capazes De testemunhar Jesus Cristo Como Celebramos A Páscoa Eu pensei Em comentar Com vocês Uma coisa Muito singela Eu não sei Por que Milagre Eu não recebi Nas entrevistas Feitas E aliás A cobertura Da imprensa Foi muito positiva Não só A imprensa Nossa Nos nossos Meios de igreja Mas da imprensa A grande imprensa Laica Eu fiquei Muito satisfeito Com o relacionamento De amizade E com A cobertura Que tivemos Durante a Semana Santa E a Páscoa Há algumas perguntas Que são recorrentes Uma delas Eu respondi Várias vezes E era a história Da carne A história Da abstinência E do jejum Na sexta-feira E eu repetidamente Expliquei Que não é culpa Da igreja O aumento Do peixe Ou dos ovos Durante o tempo Da quaresma E que a igreja Propõe Esses dois dias De maior penitência Que é a quarta-feira De cinzas E a sexta-feira Santa Mas passada A páscoa Todas as sextas-feiras Do ano A igreja Pede Que cada cristão Escolha Um ato De caridade Um momento Maior De oração Ou algum gesto De mortificação Para educar A própria vontade O ano inteiro E você e eu Devemos fazer isso Toda sexta-feira Eu costumo lembrar De vez em quando Especialmente Nos programas De rádio Essa prática Que a igreja Pede a cada um De nós Para viver Durante o ano Mas eu fiquei Pensando Que houve Talvez um pequeno Milagre Ninguém me perguntou Sobre ovos Sobre chocolate Sobre coelhos Na páscoa Parabéns Parabéns As pessoas Que parecem Que estão entendendo Que a páscoa cristã É diferente Mas como encontrei Até No dia de páscoa Que encontrei Um texto Muito simpático Que estava No News Vaticano Que é Um site Muito bonito Muito ágil Da Santa Sé Com várias notícias E ali encontrei Um texto escrito Pelo cardeal Gianfranco Ravazzi Uma pessoa Muito inteligente Que aliás Pregou o retiro Para a curia romana E para o Hoje Papa Emérito Bento XVI E esse texto Era sobre O ovo E a ressurreição Eu pensei Isso deve ser Levado a conversa Com o meu povo A que vamos A que vamos propor Na solenidade Central do ano litúrgico Pode parecer Uma extravagância E de certa forma É isso mesmo Contudo Indo além Das aparências Reencontramos Mais uma vez Aquelas raízes Cristãs Que a sociedade Atual Parece esconder Cada vez mais Debaixo de um véu De indiferença Para as nossas Páscoas Muitas vezes Estão Disponíveis Apenas Paisagens Bonitas E luminosas Ou no máximo Um ovo Um ovo Do qual sai Até um bebê Colocam Ou então Uma ave Ou um pintinho Em tempos Que são Tão laicais Onde a pessoa Tem que ficar Com mil cuidados Para não falar Aquilo que É Politicamente Incorreto O ovo Paradoxalmente Que gente Com fé Ou sem fé Acabou comprando Ovos de Páscoa Sem saber Por que Mas O ovo É talvez Um simbolismo Com iluminações Pascais Muito interessantes Que nos permitem Refletir Embora se saiba Que a origem Deste símbolo Se baseia Até em mitos Cosmogônicos Mais remotos De civilizações Antigas A casca Seria o ar A clara Representa a água E a gema A terra Existe Mesmo que Isso aqui Possa Estar presente Em civilizações Antigas Existe uma Aplicação cristã Deste sinal E é muito Importante Que a gente Descubra isso Os orientais Sabem aproveitar Muito bem Aqui no Brasil Os meios de comunicação Deram contas Das tradições Russas e Ucranianas E polonesas No sul do Brasil Aqueles ovos Todos enfeitados Muito bonitos Santo Agostinho Num dos seus sermões Dizia assim A esperança A esperança é comparável Com o ovo Com efeito Ela ainda não Alcançou O seu objetivo Pleno Do mesmo modo O ovo É alguma coisa Mas não é ainda O pintinho Que vai nascer Talvez seja Dessa forma Que o ovo Foi se transformando Pouco a pouco No sinal Pascal Quer para Cristo Quer para o cristão O sepulcro É comparável Com o invólucro Que faz sair O ressuscitado vivo Muito parecido Com aquilo que acontece Quando uma ave Nasce de dentro De um ovo Na idade média Penduravam-se Os ovos De avestruz Em numerosas Igrejas europeias Durante a semana santa E preparavam-se Relicários Com dois ovos Para simbolizar O nascimento E a ressurreição De Cristo Um ovo Para cada Realidade Há um crucifixo Na catedral De Burgos Na Espanha Que representa Um Cristo Na cruz Mas revestido De pele humana Aos pés Do qual São colocados Quatro ovos Novo nascimento Nova vida Vida definitiva Por isso Tinha-se chegado A um simbolismo Da Páscoa Por exemplo A bênção Dos ovos A bênção Dos quartos A bênção Do leito Nupcial No período Da Páscoa Uma espécie De catequese Visual Sobre a ressurreição Mas Sobre a vida Propagada Com o matrimônio Daí um costume Bonito E hoje Muitas paróquias Estão recuperando Isso Da bênção Das casas No tempo Pascal Pedindo essa graça Da fecundidade Um sacerdote Começou a Assumir de novo Esse costume Quando eu contei Que fiz isso Numa paróquia Que trabalhei Muitos anos Como paroco Eu tomei posse Numa paróquia Era para começar A quaresma E eu programei Com o povo O tempo Pascal Eu visitei Todas as casas Da paróquia Era uma cidade Do interior Cidade pequena Eu abençoei Todas as casas Que abriram Suas portas É claro Pedindo a Deus Essa graça Da bênção Da família E também A graça Da fecundidade Não só física Mas espiritual Para aquela família Pintores antigos De ícones Religiosos Usavam a clara Do ovo No lugar do azeite Nas suas obras Para lembrar A vida Do ressuscitado Portanto Existem muitas Irradiações Dessa imagem Do ovo Ligada A ressurreição De Cristo Mas O dominante É o que? É a vida E ressurreição E esse é um Sinal pascal Que entra na praça Da existência social Nesse tempo Em que as pessoas Fazem quase questão De se esquecerem De suas raízes históricas Especialmente Quando são raízes cristãs Ou outras raízes culturais E religiosas Nós ficamos pensando Que nós é que inventamos O mundo Isso acontece também Entre nós As pessoas se esquecem Que entre nós Por exemplo aqui Toda a base Da formação Da cultura Do traçado Das cidades Da organização Da vida Teve fundamento Cristão Católico Mas Quantas pessoas Sabem E muitos fizeram isso No domingo De páscoa De páscoa Ou fazem Nesses dias Quantas pessoas Sabem Que ao quebrar Aquele ovo Pascal De chocolate Sabem ir além Da surpresa E intuir Uma evocação Daquele sepulcro Com a pedra Afastada Um sinal Da ressurreição De Cristo Espero que Este comentário Que veio agora Porque eu não queria Misturar as coisas Antes da páscoa E providencialmente Encontrei Este belíssimo comentário Espero que as pessoas Descubram O valor Deste sinal Existem outros sinais A luz Isso aqui é Propriamente Litúrgico A luz de Cristo O sírio pascal Que permanecerá aceso Durante o tempo pascal Em todas as nossas missas Que preciosidade Mais do que tudo A comunidade reunida Para fazer a páscoa Quem não teve oportunidade De buscar o sacramento Da confissão Para se confessar Para a páscoa Que o faça No tempo pascal Faz parte De um dos mandamentos Da vida da igreja Que todos os anos A pessoa procure Pelo menos uma vez O sacramento Da penitência Há muita gente Que só confessa Uma vez E acha Que está fazendo Uma vantagem Como se estivesse Fazendo um favor Para nosso senhor Não Eu preciso Da penitência Eu preciso Do sacramento Da misericórdia E do perdão De Deus Por isso Não só uma vez Por ano Mas eu pessoalmente Acho que você também Deve fazer isso Procurar muitas e muitas Vezes o sacramento Da penitência Para que seja Páscoa Seja vida nova Seja ressurreição De Cristo Na vida De cada um de nós É tempo ainda De repetir Mais uma vez A páscoa Seja santa Seja verdadeira E seja feliz Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém